Aê, gurizada! Um 540 no Vitruc, vai vendo! E aí, Tubarão, beleza? Bom dia! Mas, rapaz, como é que você deve sofrer, né, cara? Um 540 desse aí, cara? Foi mandado fazer? Veio direto pra vocês? Foi montado, né? Foi montado dessa forma? Nossa, imagina! 540, cara! É muita nave demais! E é novo, né, Zero? 23 já, modelo 23? Não, ele chegou no setembro do ano passado. Sim! Tem mais ou vocês só tem esse do mercado? No final do setembro, ele só tá com a minha filha pra ele. Vai chegar o... Vai ficar em 40 dias, vai chegar o... 770, que eu comprei. Então, por nada, isso aí. Não é isso? Mas tu é doido, velho! Aí, viu aí? Pediu um 770. Entendeu? Vou colocar na carretinha dois eixos pra puxar na verdura, só pro mercado, supermercado floriano, ó. Tá doido, rapaz! Isso é louco! 540! Ó, o que é a do... Do boiadeiro é lobo, ó! Bora apagar, né? Bora apagar nosso abastecimento. Puta, que carro! Ele fez na Wanderlei também, ó, banhado o espaçamento. Tá doido! Quai, seu app de vídeos curtos.